Vamos às atualizações sobre o caso Ana Karine, uma menina de apenas 6 anos que teve sua vida tirada de forma covarde. Um adolescente de 14 anos, primo de Ana Karine, foi apreendido e a tia-avó, de 56 anos, que era responsável por ela, foi presa. Ambos suspeitos de envolvimento na morte da menina de 6 anos. O corpo da criança foi encontrado dentro de um carro em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza, com sinais de violência sexual. A informação foi divulgada nesta terça-feira. Exame pericial constatou que era do adolescente o sêmen encontrado na manta do berço onde a menina dormia, e em um travesseiro que estava escondido na casa. Não foi encontrado, porém, sêmen no corpo da menina. As investigações foram conduzidas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. A aversão da tia-avó apontava que a menina havia desaparecido após ela sair para um posto de saúde e ter deixado a criança em casa. Durante a madrugada, a criança foi achada dentro de um automóvel, abandonado nas proximidades da própria residência. A perícia forense constatou que havia sinais de violência na menina. O corpo da menina foi sepultado no Memorial da Paz. O caso chocou os moradores de Itabuaba, em Calcaia, que realizaram manifestação pedindo por justiça. Em coletiva de imprensa sobre o caso, a Secretaria de Segurança Pública informou que, logo após tomarem conhecimento do fato, policiais civis da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa atuaram em conjunto com o Departamento de Polícia Judiciária Metropolitana e da Delegacia de Defesa da Mulher de Calcaia. Após a análise dos autos e analisadas as inconsistências apresentadas nas versões das testemunhas, as autoridades policiais emitiram dois mandatos de busca e apreensão, um contra um adolescente de 14 anos e o outro contra a mulher de 56. Os mandatos foram cumpridos na terça-feira. Oito pessoas foram ouvidas e o inquérito segue em andamento. Conforme o laudo cadavérico apurado pela perícia forense e recebido pela Polícia Civil, a vítima de seis anos de idade teve como causa da morte asfixia por afogamento, além das lesões que evidenciaram o crime sexual. Foi detectado uma hemorragia no pulmão, que seria compatível com violência física. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR, então já deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo!